Os vereadores que compõem a CPI da poluição petroquímica realizaram uma diligência na zona leste da capital e ouviram denúncias dos moradores. No bairro Parque São Rafael, no extremo da zona leste, limite do município de São Paulo, os moradores se dizem afetados de diferentes formas pela poluição causada por um vizinho. O polo petroquímico de Capuava, localizado nos municípios de Santo André e Mauá, mas na divisa com a capital. A Lourdes Vera, por exemplo, mora no bairro há 35 anos e a filha dela, hoje com 20 anos de idade, sofre com uma série de problemas respiratórios atribuídos à poluição causada pelo polo. Ela tem bronquite, tem bronquitas mágicas, fizemos pulmonar nela, ela ficou internada, bronquite, alérgica, só sei que ela usa bombinha até hoje. Já a Maria Eneida, que vive no Parque São Rafael há 51 anos, viu a região se transformar completamente por causa do polo. Um dos problemas que ela aponta são os impactos ambientais negativos que o complexo causou na região. Onde é mesmo o meu apartamento era uma granja muito grande, eu me lembro de pequena a gente comprando as coisas nessa granja, comprando aves, comprando ovos, e você vê que foi tudo destruído, você vê que não sobrou nada, não sobrou praticamente nada. O que a gente pede é que eles, tem que ter a compensação ambiental, a gente precisa desse cinturão verde que eles façam, e não assim meia dúzia de árvores, meia dúzia de árvores não vai adiantar muito. 5, 6, se eles tivessem começado há 10 anos atrás, já seria bem menor o impacto hoje. Já que eles ampliaram a capacidade de produção, eles deveriam ter pensado nisso. Essas e outras denúncias da população são alvos da CPI da Poluição Petroquímica da Câmara, que esteve na última quinta-feira no bairro, para observar em loco a situação. Eles circularam, conversaram com moradores e ouviram suas principais reclamações. Essa é uma etapa importante do trabalho da nossa CPI, que vem hoje com o vereador Marcelo Messias, Sandra Tadeu, Toninho Vespoli, aqui no território de São Mateus, para constatar aquelas denúncias que têm chegado para a gente. Do mau cheiro, da fumaça, da fuligem, do fogo, do estouro e da proximidade das residências. E isso nos preocupou bastante, porque é extremamente próximo. De um lado da calçada são as residências e do outro lado da calçada é o polo. E isso preocupa, porque os relatos que chegam aos moradores são todos relatos de que o barulho é grande, o cheiro é forte, a conversa e o contato com os moradores aqui estamos podendo identificar pessoas que falam de doenças, que estão doentes, que os filhos são doentes, que tomam remédio. Então, essa etapa da nossa CPI, de fazer esse contato com a população, é importante principalmente por isso. Em outro ponto do bairro, na rua São Benedito, as principais denúncias dos moradores são relacionadas aos impactos da poluição na saúde. Um dos pulmões do pequeno Lorenzo, de 7 anos, tem apenas 20% de capacidade, devido a uma doença que ele desenvolveu após o nascimento. Esse menino aqui é um milagre de vida. Ele já ficou duas vezes na UTI por causa do problema do pulmão. Ele desenvolveu com um aninho de idade, que começou os problemas respiratórios. Aí foi com um aninho, começaram a falar bronquiolite, conforme foi indo para o hospital, começaram a pesquisar. Outros moradores da mesma rua e da vizinhança também apresentam diversos problemas respiratórios. Eu moro aqui há quase 27 anos. As grandes queixas aqui da população ao redor, pelo menos nas ruas aqui, da qual eu resido, são problemas na glândula da tiroide, problemas de ordem respiratórias, problemas oculares, os olhos irritados e problemas de dermatite de contato. Os membros da CPI da poluição demonstraram preocupação com as denúncias e com a situação que observaram. Eu estou aqui há pouco tempo. Nós estamos aqui mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Eu já estou sentindo minha garganta ruim, um pouco de dor de ouvido e um pouco de dor de cabeça. E a gente sente o cheiro forte que a gente estava ali embaixo e a gente sentia o cheiro forte. Fora o barulho, como você mesmo acabou falando. Então o que a gente percebe é que aqui é vários tipos de poluição. Tem a poluição química, mas também tem a poluição sonora e uma série de questões. Essa nossa visita foi uma visita extremamente importante, porque antes você ouvia as pessoas dizerem, você ouvia comentários. Mas hoje nós todos da CPI estamos observando com os nossos próprios olhos que cada pessoa tem uma determinada patologia. Asma é muito comum, a família inteira com problemas de asma. Se não tem, numa rua só, são mais de quatro pessoas com problema de tiroides. Uma com nódulo, outra com tiroidite, outra sem diagnóstico ainda da patologia, com exames bem alterados que a gente observou. É um dia muito triste na minha vida, de estar aqui hoje vendo de perto a realidade dessas famílias, dessas crianças, dessas senhoras. Sabendo que realmente a doença existe em função do polo petroquímico. Essa parte da CPI, da dirigência, foi de extrema importância. Porque como relator eu posso falar realmente o que está acontecendo. E como nós sempre dizemos, vereador é para vereador das pessoas. E viemos aqui em São Mateus, na Zona Leste, realmente verificar de perto a necessidade de urgência na transformação desses exíduos que as empresas aqui do polo petroquímico soltam na nossa região.